O migo tu vai malhar, aqui tu vai transpirar Nem precisa de academia pra você perder o ar Ai, 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 você me dá muito calor Nem precisa de academia pra você perder o ar Só me desce e vai pirar 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 Ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor Automativa academia, eu treino na portaria Automativa academia, eu treino na portaria Vapor, vapor no baileiro Me treta e deixa o copão Hoje vai ter sexo Só me desce e vai pirar Que isso é o folk da quebrada Ah, que isso é, ela ficou descontrolada Ela sona, ela desce, ela dá uma julgada O barril da leste, essa louca não para Ela sona, ela desce, ela dá uma ligada Já que o quebrada Ai, 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 você me dá muito calor Nem precisa de academia pra você perder o ar Ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor Nãozyć só Eu sei o que é quebrada Ai, ai, eu tenhafrage Tô, ela vai dar muita אני E show กikh